Esse aí é o mano DJ, o moleque é do caralho, tá tranquilo, tá favorável Cala a boca, me respeita, cala a boca, para de treta Vem senta no cabuçeta Vem senta no cabuçeta Vem senta no cabuçeta Vem senta no cabuçeta Cala a boca Me respeita Cala a boca Para de treta Vem senta no cabuçeta 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 Esse aí é o mano DJ O moleque é do caralho, tá tranquilo, tá favorável Cala a boca, me respeita Cala a boca, para de treta Vem senta louca a buçada Cala a boca, me respeita Cala a boca, para de treta Vem senta louca a buçada 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 Não lanço mais música todo dia, porque todo dia eu transo Quando sobra tempo, eu lanço a música Aí ladrão, depois de nós É nós de novo E depois de nós de novo É nós novamente Esse aí é o mano de Jay O moleque é do caralho, tá tranquilo, tá favorável Ei, 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 ei Ei, 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 ei